Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal maravilhoso. Eu espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Tô postando vídeo aqui toda semana pra vocês. E quero pedir também pra vocês conferirem o primeiro link fixado aqui embaixo do vídeo, que é a respeito do meu curso Escola de Porquinhos da Índia, que é um curso que eu fiz maravilhoso só sobre porquinhos da Índia, pra vocês aprenderem tudo lá que vocês precisam pra cuidar da melhor forma possível dos porquinhos da Índia de vocês, antes ou depois de já terem porquinhos da Índia. Então confiram lá porque tá maravilhoso e é um curso feito especialmente por mim, tá gente? Então todos os conteúdos que vocês possam imaginar tá lá tudo completinho pra vocês. Bom, como vocês estão vendo aí, hoje é um vídeo de rotina e a gente não só vai fazer a limpeza do cercado, como também vai colocar ar-condicionado pros porquinhos, a gente vai dar água, vai dar vitamina C, vai fazer a limpeza também do ambiente, né, do quarto onde os porquinhos vivem. Então bora ficar até o final desse vídeo porque tá muito bom, muito fofinho e cheio de dicas pra vocês. Como vocês viram, eu coloquei o Herbal Vete, né, espirrei o Herbal Vete na polionda toda e espalhei com um paninho úmido porque o Herbal Vete é bom pra esterilizar toda a polionda pra ela ficar limpinha e sem nenhum fungo nem nada ali que possa fazer mal pros porquinhos da Índia. Depois eu deixo uns minutinhos pra poder secar e já venho colocando, né, a escolha de hoje que é o tapete higiênico descartável lá da Jornalzão Pet Stop. Eu utilizo não só o tapete higiênico lá da Jornalzão Pet Stop, mas também o Jornalzão deles, que é tipo um tapete higiênico diferente de jornal que não é perigoso pros porquinhos e também o granulado higiênico. Então lá tem bastante coisa que é perfeita pra porquinhos da Índia, tá com preço maravilhoso e eu tenho um cupom de desconto lá. Se vocês quiserem aproveitar esse desconto maravilhoso nessa loja maravilhosa, é só vocês conferirem aqui embaixo na bio do vídeo que tá tudo explicadinho ali pra vocês o link e o meu cupom pra vocês aproveitarem, tá bom? No box de informações, na verdade, eu falei errado. Bom, pessoal, depois de colocar ali o tapetinho higiênico, eu aproveitei e já coloquei quatro de uma vez, mesmo que não seja necessário quatro. Normalmente eu coloco sempre três e eu divido um no meio pra ele caber ali certinho, mas hoje eu quis colocar quatro. Depois já coloquei o soft por cima e eu sou muito feliz com esse soft, gente, porque eu comprei ele do tamanho certo, então não precisa ficar colocando pregador de roupa de madeira. Então assim fica muito mais bonitinho. E já dispus também as casinhas aí e coloquei também um tapetinho de microfibra pra ficar mais confortável pros porquinhos deitarem nessas duas toquinhas de madeira. E essa outra pequenininha, eu acho ela muito fofa. É a primeira vez que eu tô utilizando ela de fato no cercado e eu achei ela um amorzinho, gostei bastante. E o link de onde eu comprei tá lá no Instagram. Tudo que eu compro eu deixo sempre fixadinho lá no Instagram, na abinha de dicas lá no meu feed pra vocês. Bom, agora eu vou colocar, pessoal, o granulado de celulose no banheirinho, que é o granulado que eu falei que eu também adquiri lá na Jornalzão Pet Stop. Ele é maravilhoso, não dá cheiro, não é perigoso pros porquinhos. Os porquinhos podem ter contato com ele se vocês preferirem, mas mesmo assim eu não gosto, eu prefiro colocar dentro do banheirinho, tá gente? Eu acho que o que a gente puder evitar pra causar algum tipo de alergia, algum tipo de fumo nos porquinhos, a gente deve evitar. Então assim, por mais que possa ser feito, eu prefiro evitar, até porque os meus porquinhos já tem 4 anos, eu não acho que eu devo ficar arriscando muito não, sabe? Sei lá, é uma coisa minha, por mais que seja muito esquisito, né? Mas é uma coisa minha, eu prefiro prevenir do que arriscar e acabar dando errado, sei lá. Então eu espalhei ali o granulado por todo o banheirinho, já coloquei a tampinha e agora é só dispor as coisinhas no cercadinho, né? O porta-feno já com um feno abastecido e fresquinho, os potinhos de comida também, potinho de água e lembrando, pessoal, que o potinho de água a gente tem que lavar todos os dias, tá? Pra ele ficar limpinho e trocar a água também todos os dias, se possível, pra ela ficar sempre fresquinha, né? E eu gosto sempre de usar água filtrada, normalmente não pego água da torneira pra oferecer pros meus porquinhos da Índia. E agora, gente, vocês vão ver aí que eu mudei um pouquinho a ordem ali das casinhas porque eu quis colocar o ar-condicionado dos meus porquinhos. Tá muito calor hoje, então resolvi mudar ali pra que o ar-condicionado ficasse na frente das casinhas, né? Pra ventar nos porquinhos, pra eles ficarem mais refrescados. Tô fazendo assim, tá funcionando bem. O fiozinho, como vocês viram ali, fica protegido, então os porquinhos não têm contato com o fio. Não é perigoso deles roerem o fio, nem nada disso. Então é só depois dispor ali os gelinhos no arzinho e ligar. Ele não é forte, então não tem perigo ele ficar assim, muito na frente dos porquinhos, porque o vento, ele até chegar nos porquinhos, ele dá uma dissipada. Mas fica fresquinho, fica mais gostoso. Eu tenho utilizado bastante esse ar-condicionado, eu tenho gostado muito. E os porquinhos também parece que gostam muito, porque eles deitam ali na frente, então assim, parece que eles realmente sentem diferença no arzinho geladinho pra refrescar eles, eu acho maravilhoso. Eu sempre confiro também a posição, vejo se o ar tá forte, se tá fraco, porque eu também não quero, obviamente, deixar o vento muito forte, que possa causar ali algum resfriado nos meus porquinhos. Bom, pessoal, depois disso tudo, é hora de fazer a limpeza no quarto. Eu uso esse aspirador aí pra poder tirar as sujeirinhas, pra poder tirar o fenozinho, os cocôzinhos, enfim, as poeirinhas do quarto eu acho mais fácil utilizar assim. E é bom, né, pra deixar o ambiente sempre limpinho. Já tava limpo, eu já tinha varrido antes, mas eu preferi limpar de novo porque quando a gente vai trocar a cercada costuma cair algumas sujeirinhas, né? Então tô passando aí pra deixar tudo limpinho, né? Porque quanto mais limpo, melhor. Eu gosto sempre de ter muito cuidado no quarto dos meus porquinhos pra que nada seja perigoso pra saúde deles, enfim, eu sou meio paranoica com essas coisas. Bom, então é isso, é só mesmo pra poder dar uma limpadinha pra ficar tudo limpinho, até porque o cercado tá tão lindinho, né, gente? E depois eu vou dar a água pros meus porquinhos. Tá muito quente, quando tá muito quente assim, eu fico com medo deles não beberem água o suficiente. Então eu peguei ali até uma seringa nova, como vocês viram, peguei um pouquinho de água filtrada em temperatura ambiente num copo e dou diretamente na boquinha dos meus porquinhos. Eu dou uma seringa inteira uma vez por dia porque independente se eles beberem água ou não, eu gosto de dar pra ser um pouquinho mais de água pra eles beberem, pra eles ficarem mais hidratados. No vídeo, gente, eu só faço isso com um porquinho da Índia, tanto a vitamina quanto a água. Mas, obviamente, eu fiz com os dois, né? Mas no vídeo eu fiz com um de cada só pra vocês verem como eu fiz. Mas eu fiz com os dois e eu não quis mostrar os dois pra não ficar muito extenso essa parte aí. Então, assim que eles terminam de beber a aguinha na seringa, eu pego a vitamina C, coloco a quantidade de gotinhas que o meu veterinário recomendou na colherzinha. nunca e jamais você vai colocar a vitamina C na água, na ração ou nos alimentos. Você vai pingar exatamente como eu faço no vídeo, na colherzinha, vai pegar uma seringa e vai dar direto na boquinha do seu porquinho. Se ele não beber facilmente, você vira ele assim no seu colo e leva a seringa na boquinha dele. Agora, se ele já gostar de beber vitamina e se ele já estiver acostumado, ele vai beber facilmente como os meus aí beberam no vídeo que eu nem precisei segurar eles para fazer isso. A vitamina C é de suma importância para a saúde dos porquinhos à Índia e você tem que consultar o seu veterinário e também para você saber, né, se você tem que dar todos os dias, uma vez na semana, porque varia de acordo com a ração. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O cercado ficou uma gracinha, ficou tudo limpinho e é isso. Um beijo no coração de vocês. Segue a gente lá no Instagram, arroba hora dos porquinhos para você acompanhar tudo. Um beijo e tchauzinho. Tchauzinho.